Fala aí, pessoal, tudo bom? Muito boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do canal da Bizu. Hoje a gente já falou de um tema muito, muito, muito bacana, falar sobre o medo da Bolsa. Muita gente tem, de fato, medo de investir na Bolsa, seja por desconhecimento, seja por ter quebrado a cara por qualquer motivo. E a gente gostaria de desmistificar um pouco essa coisa do investimento na Bolsa. Quais são os reais riscos? Só tem risco investir na Bolsa? Tem risco também investir na renda fixa? Tem risco você deixar o dinheiro embaixo do colchão? Como é que funciona essa coisa do risco? O que é risco? Eu acho que vai ser um tema bem bacana. Vou pedir o pessoal que foi chegando aí para dar boa noite e dizer onde veio, o que está fazendo aí, como é que chegou. E a gente vai batendo um pouquinho de papo quando o pessoal vai chegando. E é bem legal que a gente tenha essa interação inicial aí, porque é nessa interação que a gente começa a se conhecer, começa a dizer o que veio fazer. E a gente abre oportunidade para vocês entenderem um pouco daquilo que a gente quer com a nossa live, que é ajudar vocês aí a investir melhor, ajudar vocês a entender melhor como é que funciona a Bolsa. Aqui o nosso trabalho, meu trabalho, trabalho do Amancio, trabalho do Alex, trabalho de todo mundo que trabalha para a Bizu, é que você entenda melhor o mercado financeiro e que entendendo melhor o mercado financeiro, você consiga se preparar, se programar mais na sua vida do dia a dia e consiga não cair aí em furadas que acontecem na Bolsa, consiga não ficar preocupado com o que está acontecendo todo dia no mercado financeiro, achando que é isso que você tem que fazer para poder ganhar dinheiro na Bolsa, ou seja, você tem que ficar olhando notícia, olhando os fatos que acontecem naquele dia, olhando se teve um desdobramento, uma cisão, uma fusão, uma compra, uma venda. Como é que você tem que olhar para poder acompanhar esse mercado de fato e o que você simplesmente não precisa se preocupar? Eu acho que esse medo que a gente vai falar aqui é muito mais o medo por falta mesmo de entender como é que funciona essa dinâmica. A gente vem fazendo aí algumas lives para vários meios, fizemos palestras também, temos feito palestras em escolas, em entidades, associações e tem empresas e tem sido muito legal a recepção que a gente tem tido com os conteúdos sobre educação financeira e a gente vê que essa é uma das maiores preocupações das pessoas, esse medo e até as pessoas mais céticas dizem, olha, não invista na Bolsa porque você vai lá perder dinheiro, você vai apostar, a Bolsa é um cassino e é isso que muita gente acha e isso não é verdade, de forma alguma isso é verdade, a Bolsa ela pode ser usada como um cassino, assim como qualquer coisa pode ser usada como um cassino, você pode ficar especulando e tentando ganhar dinheiro rapidamente ali e muitas vezes acaba que você quebra a cara, mas não é para isso que a Bolsa foi feita, não é esse o maior intuito da Bolsa, não é assim que se investe na Bolsa, não é assim que se investe em empresas da Bolsa, não é isso que você tem que fazer se você quer atingir a sua liberdade financeira, atingir a riqueza e chegar até onde você sonha em chegar, que é viver de renda, viver de investimentos, viver de dividendos, seja lá o que for. Eu vou pedir para vocês, para poder ficar bem à vontade para poder perguntar, quem tiver dúvida, para poder questionar e dizer aí o que você mais tem medo na Bolsa, qual o seu grande medo, qual o seu grande receio, qual o seu grande dor, aquilo que você entende que atrapalha mais você a começar a investir, por que você não está investindo ainda, por que você ainda deixa o dinheiro na poupança, por que você ainda deixa o dinheiro somente em imóveis, por exemplo, aquela coisa da coisa física, eu preciso ter um bem tangível, alguma coisa que eu possa tocar, que eu possa enxergar, que eu possa cheirar, que eu possa entender como é que ele funciona, se estiver funcionando bem ou mal, se não está um inquirino lá, eu sei que aquele negócio não está rodando, se está valorizando é porque apareceu alguém aqui querendo comprar, ou o vizinho do lado vendeu por um preço, isso a gente entende como brasileiro, como pessoas que viveram nesse mundo por muito tempo, mas a gente hoje tem um mercado que é muito mais desenvolvido, muito mais diluído, muito mais versátil, e a gente tem tido sim experiências com esse mercado de poder ganhar bastante dinheiro nos últimos tempos na Bolsa de Valores, e fazer investimentos que dão um bom retorno, sem que necessariamente nós precisemos correr um risco desnecessário, eu acho que é isso que a gente tenta fazer na Bolsa, é arriscado? Óbvio que é arriscado, é renda variável, se é variável, varia para cima e para baixo, mas fazendo do jeito certo, fazendo a coisa certa, a gente com certeza vai ter muito mais condições de investir da maneira que melhor traz resultados, sem necessariamente ficar perdendo dinheiro hoje, ganhando dinheiro amanhã, não sabendo o que está fazendo, e isso é muito ruim, isso em qualquer caso é ruim, a Bolsa de Valores não foi feita para você perder dinheiro também, não foi feita para você deixar o seu dinheiro lá e esquecer da vida lá e perder dinheiro, não é isso, você precisa ter uma certa gestão, a gente vai falar um pouco disso, mas a verdade é que a Bolsa de Valores é um lugar feito para gerar riqueza, para transformar aquela pessoa que é disciplinada, aquela pessoa que é consciente, aquela pessoa que deixa o seu dinheiro trabalhar com o tempo certo, no jeito certo, nas empresas certas ou nos fundos certos, nos fundos imobiliários, nos estoques americanos, os REITs, ou seja, onde for que você está investindo, uma boa diversificação, que a gente também vai falar aqui, é uma das coisas que vai conseguir fazer com que você durma melhor a noite. A gente teve aí cases recentes de Bolsa de Valores que caiu para caramba, na época da pandemia, e quem soube segurar, quem soube guardar algum dinheiro e investir no momento certo, ou quem soube esperar, se você não tinha o que investir, esperar e esperar as coisas voltarem, aquela coisa do medo que você tinha sendo superado, você acabou ganhando dinheiro, porque o negócio caiu, depois subiu, a Bolsa chegou a 120 mil pontos, depois ela caiu para perto de 60, depois ela agora está acima de 130. Você vê que bastou esperar, e note, na última vez que a Bolsa caiu, despencou em 2008, ela levou 10 anos para se recuperar. Ela subia, caiu de novo, andou de lado durante 10 anos. Isso causou incertezas, assim, gigantescas na população, e a gente ficou por muito tempo ali, com no máximo vai 500 mil investidores na Bolsa. Hoje a gente tem mais de 3 milhões de investidores na Bolsa, porque a Bolsa passou, rompeu aquela barreira dos 80 mil, 90 mil, 100 mil, 110 mil, agora já rompeu a barreira dos 120, 130, e olha aqui, um curtíssimo espaço de tempo, a gente tem um pouco mais de um ano da pandemia, de um início da pandemia. Ah, a Bolsa está inflada, a Bolsa está cara, a Bolsa é bolha. A gente pode, aos poucos, ir falando sobre isso, mas não é isso que define se você vai ser um bom investidor ou não. Sempre vai ter empresa boa na Bolsa, sempre vai ter empresa barata, sempre vai ter empresa cara, e você precisa saber escolher. E aí sim, em sabendo escolher, você vai deixar de ter medo. E a gente aqui tenta fazer um trabalho de te dar a liberdade de escolher o que você quer. É óbvio que eu, como analista, poderia estar aqui indicando para você compra isso, vende aquilo, é uma função que eu posso exercer, diferente de muita gente que faz sem poder, eu posso, eu sou autorizado pela CVM, eu sou certificado, sou um analista certificado. Então, essa é uma das funções do analista, dizer compra e vende, mas, em vez disso, a gente está aqui ensinando você a fazer da melhor forma. Se você precisa de ajuda, você vai procurar um profissional, é óbvio, mas, entendendo melhor o que a pessoa está fazendo, você deixa de seguir cegamente. Hoje em dia, a gente tem muito disso. A gente não segue cegamente o que o médico fala, não segue cegamente o que o nosso corretor, o que o nosso gerente, ou seja lá o que for, a gente está muito mais esperto, está muito mais ligado. E isso é legal. Isso é legal, porque nos dá um poder maior. A pessoa que está ali nos orientando, ela não vai simplesmente dizer faz e pronto. Ela vai dizer, olha, você não acha bom que seja feito assim, de acordo com o seu perfil? E aí você vai dizer, olha, eu acho bom sim, ou eu não acho bom, eu acho que também tem essa opção. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Começa a fazer as perguntas certas. Isso é muito importante. Então, eu vou começar dando boa noite para o pessoal que já se manifestou aí, ao Ike lá da Remax. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, à Letícia, ao Bruno. Pessoal, não esqueça então de curtir a live quando você chegar. Dá um joinha aí. Se você não é inscrito, ainda se inscreve no canal para você acompanhar tudo que a gente tem feito aqui de bom e o que a gente tem feito para poder tentar ajudar você a investir melhor. Nós vamos fazer então a nossa live aí. Não vamos nos ater muito também. Nossa ideia é passar a ter live aí de 40, 50 minutos no máximo. Essa parte de introdução é a parte onde a gente explica o que a gente vai fazer. Vou falar umas meia horinha aqui no máximo também do nosso conteúdo. Perguntas são sempre bem-vindas em qualquer tempo, seja agora, seja no final. E aí a gente encerra a live aí. Se Deus quiser, hoje a gente consegue começar a fechar as lives com 40, 50 minutos, que é o desejo que eu tenho de fazer as lives mais curtinhas, mais sucintas, mais direcionadas. E aí todo mundo tem a oportunidade depois de continuar fazendo suas coisas aí. Tá bom? Então vou pedir para o pessoal para poder botar um pouco da apresentação. A gente hoje tem uma apresentaçãozinha para poder fazer. É tirada das palestras que a gente faz, um pouco do que a gente tem falado por aí, está adaptado com algumas coisas para o nosso tema de hoje. Mas é bem o que a gente tem conseguido mostrar para as pessoas e tem sido muito interessante o retorno que as pessoas têm tido quando elas... Putz, cara, muito legal isso aí que você falou, eu nunca tinha pensado dessa forma. Recentemente a gente até fez palestras e esse foi o retorno que a gente teve, tipo, putz, eu achava que bolsa era outra coisa. Isso é muito legal quando a gente consegue enxergar isso, ver isso. E por que a gente precisa então falar de bolsa? Se fosse há pouco mais de, sei lá, cinco anos, talvez, quatro, três anos, a gente nem estaria falando muito de bolsa e a gente tinha menos de um milhão de investidores na bolsa, porque a taxa de juros nossa era altíssima e a gente tinha um medo de investir naquilo que a gente não conhecia. Então o desconhecimento era grande e o chamado custo de oportunidade, que era aquilo que eu podia fazer sem tomar qualquer risco, era também muito alto. Se eu tinha uma taxa selic de 13, 14, 15, 20%, até mais, para que eu ia para aquela bendita bolsa? Para que eu ia fazer isso? Se eu já ganhava uma puta grana acima da inflação, tranquilo, sem estresse, para que? Eu mesmo não recomendaria você fazer isso, porque você tem uma questão de risco e retorno. Você tomava um risco muito grande para ganhar menos. Você ia abrir uma empresa, putz, com impostos, com problema trabalhista, com tudo que tinha no Brasil e aí você deixava o seu dinheirinho na bolsa e ganhava, na renda fixa, e ganhava uma puta grana, era muito difícil. Hoje a nossa situação aqui no Brasil é um pouco diferente. A gente tem um governo que, bem ou mal, gosto ou não gosto, não quero entrar em qualquer assunto político aqui, ele é um governo que prima muito mais, eu já falei isso algumas vezes, pelas questões de investimento, de capital produtivo. Então ele vai dar muito mais valor para as empresas, para a bolsa, para as pessoas que estão gerando empregos do que para a pessoa que quer viver de renda. E aí, a nossa Selic chegou no patamar mais baixo da história recentemente, 2%, agora está em 4,25%, tendência de ir para 5%, até fechar 6, 7% até o final do ano, que ainda assim se pensa, vai voltar a ser bom, será que vai voltar a ser bom? A nossa inflação hoje tem 8 e pouco por cento de IPCA. O GPM está passando de 30%, ganha 6, 7%, está bom, não está nem vencendo da inflação, pessoal. Quando você tinha a Selic ali 6, 7%, mas a inflação era 3, 4%, você ainda estava ganhando alguma coisa, agora você está perdendo. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas essa é a grande situação, o grande problema que a gente tem hoje que nos leva a estar aqui, que leva diversos canais a estarem crescendo. Eu sempre brinco aqui, levou anos e anos e anos para aparecer gente boa no YouTube, Natália Arcuri, Primo Rico, Gustavo Cerbasi, vai dizer para você, tira o seu dinheiro da poupança, tira o seu dinheiro daquele investimento, daquele CDB do bancão que não está te dando nada, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, porque está dando um puta de um dinheiro, você vai enriquecer e tal, aí você foi lá, tudo feliz, tirou, fez a coisa certa, bem na sua vez, as taxas despencaram e você agora precisa de novo se mexer, precisa de novo ver o que vai acontecer porque você voltou a perder dinheiro. É claro, você perde muito mais dinheiro na poupança, muito mais dinheiro no CDB do bancão, mas você também agora perde dinheiro nessas dicas todas que você teve nos últimos anos com esses youtubers que tiraram você do seu lugar, do seu lugar comum, fizeram um trabalho fantástico, mas que agora nós precisamos evoluir isso. E aí quando a gente fala então de já que eu não posso mais deixar meu dinheiro em qualquer lugar na renda fixa, eu preciso pensar, renda fixa ou renda variável, o que eu faço? Primeira coisa que você tem que saber é existem diversas modalidades e você precisa entender como é que funciona tanto a renda fixa quanto a renda variável. Não vou aqui me aprofundar, já falei disso, mas eu pretendo que você entenda quais são as vantagens e desvantagens e como é que você trabalha em cada uma delas. Os dois têm essas vantagens e desvantagens, mas a principal que a gente poderia citar é aquela que você já deve até saber. A renda fixa, ela é menos arriscada, mas vai te dar um retorno menor. A renda variável é mais arriscada, mas potencialmente vai te dar um retorno maior. é certo? Óbvio que não é certo. Quanto maior o prazo que você investir, isso é muito importante, aumenta a certeza que você vai ganhar na renda variável. Para curtos prazos, e curto prazo, estou falando aqui de meses, de um ano, de dois anos, de três anos, até cinco anos, você ainda tem uma chance razoável de perder. Quando você aumenta esse tempo para 10, para 20, para 30 anos, aí as suas chances de perder ficam muito pequenas. porque aí você começa a dar tempo para aqueles investimentos renderem seus frutos. E aí se você fizer uma boa gestão, uma gestão ativa, onde você vai olhando as empresas, não larga lá de qualquer jeito, eu não sou a favor também, quem conhece a mim, não sou a favor do tal do preço, não importa, ou buy, hold, daquele tipo, você comprou a empresa e esquece dela, não. Olha a empresa, olha o que ela está fazendo, olha os seus números, às vezes ela continua boa, olha todo dia, óbvio que não, balanço só sai a cada três meses. E às vezes, empresas muito boas, como você está, algumas tipo Itaú, Wegg, não muda de uma hora para a outra. As empresas continuam sendo boas, e elas vão ser boas por anos ainda, mas em algum momento pode ser que elas deixem de ser bons investimentos, apesar de ser boas empresas. Então isso é muito importante, é isso que a gente tem falado bastante aí nos nossos conteúdos. E aí, é importante então que você entenda que o tempo é muito importante porque ele é o que permite que você faça uma boa gestão do que você vai investir. quando você vai investir por curto prazo, você tem que ficar nessa área aqui da renda fixa. Porque na renda fixa para o curto prazo, você vai ter um risco menor, mais para a esquerda que menor o risco, só que vai ter uma rentabilidade menor, mais para baixo aqui, menos rentabilidade, menos retorno. Quando você começa a ter um tempo maior, aí você começa a aumentar aqui o seu risco porque esse risco vai sendo diluído com o tempo. Aí você começa a investir em imóveis, em fundos imobiliários, que aumenta a sua possibilidade de rentabilidade, mas também aumenta o seu risco. Depois, você vai tendo mais aumento de risco, mais aumento de chance de rentabilidade quando você começa a investir em ações. E aí você começa a investir em ações, aí você tem outras coisas hoje em dia que até são mais arriscadas e possibilitam retornos muito maiores, como por exemplo as criptomoedas, as opções e outros derivativos que a gente tem. Então veja, se você tem projeção de tempo muito grande, você começa a tomar um pouco mais de risco. Quando o seu tempo vai diminuindo, você vai diminuindo o risco até chegar aqui. A outra coisa que eu sempre falo que nunca justifica é investir na poupança, porque a poupança ela tem o mesmo risco, porém uma rentabilidade menor do que os títulos públicos. E aí, se você está investindo em uma coisa que não tem nenhum sentido você investir porque não tem nenhum ganho, aí realmente você está fazendo um péssimo investimento independente de quanto tempo você vai demorar para poder precisar daquele dinheiro. E aí, pessoal, quando a gente fala de risco, é muito importante a gente entender o que é risco, porque a gente acha que risco é só o risco de mercado. Todo mundo acha que eu não vou investir na Bolsa porque eu tenho medo de colocar hoje mil reais, amanhã tem 990, 950, 900. Mas é só isso que é risco. O risco é a única exclusivamente o risco da ação ou daquele bem que você comprou de aumentar ou diminuir. Esse é o único risco que você tem. Na verdade, você tem outro risco chamado risco de liquidez, que é o risco de você precisar do dinheiro e não ter aquele dinheiro e aí, ou você não consegue resgatar ou se você resgatar você acaba perdendo alguma coisa. Esse é um risco que você tem sempre que considerar. Exemplo, compra lá um título de tesouro ou CDB, alguma coisa que só tenha liquidez daqui a 5 anos porque a taxa de juros é melhor, muito melhor. Só que aí eu preciso do dinheiro com um ano, com dois anos, eu não posso resgatar aquele dinheiro. Ou aconteceu lá da taxa de juros subir igual subiu agora e aí aquele título pré-fixado, por exemplo, a gente vai citar um pouco aqui, ele caiu. Se eu resgatar hoje, eu coloquei mil, vou resgatar, por exemplo, 900, 950. Então eu estou perdendo dinheiro, como é que não tem risco? Óbvio que renda fixa também tem risco, principalmente dependendo da renda fixa. E esse risco de liquidez é um dos maiores riscos que a gente tem na renda fixa. Que na renda variável, geralmente, a gente não tem. Se eu quiser vender uma ação hoje, amanhã eu vendo, pronto. Fundo imobiliário também. Então essa é uma desvantagem da renda fixa em relação à renda variável. Depois tem o risco de crédito. Note, pessoal, toda renda fixa é emprestar dinheiro. É a jotagem, teoricamente, né? Você está emprestando dinheiro para o banco quando você compra um CDB. Você vai lá, deixa aquele dinheiro para o banco, ele vai trabalhar com aquele dinheiro e vai te pagar uma taxa. Aí você vai lá e investe em tesouro. Você está emprestando dinheiro para o governo. Você investe em debêntures. Investir em debêntures é emprestar dinheiro para empresas. Então você está sempre emprestando dinheiro. Você não está investindo, de fato, você está emprestando. Você não está virando sócio, não está comprando nada, você está simplesmente deixando dinheiro para alguém que teoricamente vai fazer alguma coisa com aquele dinheiro e é óbvio que ele espera que faça melhor do que ele vai te pagar. E a gente sempre diz que tem um outro risco aqui, que é um risco bônus, que é o risco de oportunidade. Que é o risco, por exemplo, lá da poupança que eu falei, né? Se eu tenho como investir no tesouro ganhando mais do que a poupança, então o tesouro passa a ser meu risco de oportunidade. Vou ter zero praticamente de risco e já consigo ganhar 4,25. Vamos botar aqui o valor da Selic hoje. Por que eu estou botando a menos do que isso? O risco de oportunidade, eu tenho oportunidade de ganhar mais sem fazer qualquer esforço. E a gente faz esse chamado benchmark, né? Comparar risco. Eu invisto na Bolsa que é arriscado ou eu invisto na WEG que é arriscado? Se eu posso investir simplesmente na Bolsa sem ter muito trabalho, então a Bolsa passa a ser meu benchmark. Agora, geralmente a gente usa como benchmark essa coisa da renda fixa, né? O meu risco de oportunidade é pelo menos essa renda fixa aqui, mais algumas coisas que a gente coloca no meio do caminho para poder dizer acima disso aqui eu preciso ganhar na Bolsa, por exemplo, para começar a valer. Não vou entrar também muito no conceito, mas é mais ou menos assim que funciona. A gente faz essa regressão para poder saber, olha, eu posso até ganhar 10, 20, 30% na Bolsa, mas quando eu volto isso, vou voltando, vou voltando, tirando todo o risco que eu tomei, isso está valendo a pena ou não está valendo a pena? Porque tem muita gente que só olha o número, né? Ganhei 50% no ano. Mas qual o risco que você tomou? Será que vai continuar crescendo 50%? Igual muita gente aí fica toda empolgada com o Bitcoin, por exemplo, porque cresceu e multiplicou por 10. Pô, fantástico, né? Pouco tempo multiplicou por 10. E aí, veio e caiu 50, 60% em pouquíssimo tempo. Então, já não multiplicou por 10. Se você pegou, depende do tempo que você pegou, ainda está multiplicando por 4, por 3, por 2, ou você está perdendo pouco, dependendo de quanto você entrou, né? Mas se você pegou lá no topo, agora você está perdendo muito. Então, você tem que ter muito cuidado com essa coisa de não pensar em quais os riscos que você tem. Bem, vou voltar aqui e dar os boa noite. Boa noite para o Adriano, boa noite para a Letícia, boa noite para o Sombra, boa noite para o Solange, boa noite para todo mundo que está chegando. Mais uma vez, digo a vocês aí que não curtiram é do vídeo, que curtam, que não fizeram suas perguntas ainda, que guardem as suas perguntas para o momento que vocês acharem melhor, seja agora, seja mais para frente. A gente vai seguir aqui a nossa live e vai tirando as dúvidas à medida do possível, tá? No final, acho que o pessoal, a Winnie já colocou já o link do curso, né? A gente depois no final fala de novo, mas sempre deixando, lembrando a vocês que a gente tem um curso de educação financeira, o link está fixado lá nos comentários, mas eu peço a gente para colocar de novo aí se possível. E o curso de educação financeira para você, para a sua família, para os seus amigos, seja lá quem for, a gente já fez um curso já com quase 200 pessoas, vai abrir uma nova turma em agosto, que vai também ter aí entre 100 e 200 pessoas pelo arrendamento que tem aí das inscrições. Basta você entrar no grupo do WhatsApp que você está pré-inscrito para o curso. O curso é gratuito, vai falar sobre diversos assuntos e aí fiquem ligados lá que a gente vai dando informação à medida do tempo para poder vocês poderem participar e aí sim, entendendo tudo isso, perderem medo de investir na Bolsa. Vamos voltar aqui ao nosso tema. Estou então dizendo que chega de renda fixa, esquece renda fixa, não vale mais a pena investir na renda fixa? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a verdade é que será que existe de verdade renda fixa? Se eu tenho a tal da inflação que ela é uma incógnita, eu nunca sei quanto que ela vai ser, como é que eu vou saber o que é renda fixa de verdade? Então, por exemplo, a taxa de juros agora, como eu falei, está 4,25. Tendência é que ela chegue, sei lá, 6%, eu vou falar daqui a pouco. Qual é a inflação? Exemplo, estou falando do CDI. O que é CDI? CDI é uma taxa básica, só que um pouquinho abaixo da Selic, um ponto 10 abaixo da Selic. O CDI está uns 4,15 agora, se a Selic está 4,25, só para você ter uma ideia. Será que isso é suficiente para poder cobrir a inflação? Se eu pegar o boletim Focus, pessoal, o boletim Focus, para quem não sabe, é um apanhado, ele é de umas 140 instituições financeiras que dizem o que elas acham, o que eles acham que vai acontecer no futuro. O que eles acham é muito diverso e muda muito. O crescimento do PIB, vocês terem uma ideia, de 4 semanas para cá, já aumentou para caramba. O IPCA aumentou, a Selic aumentou, tudo vem aumentando. Até mesmo o GPM, que eles sempre acham que vai cair, mas nunca cai, eles ficavam aumentando também. Então, o que vai acontecendo? Você vai projetando o futuro e a projeção para o final de 2021 é que a gente tem o IPCA, que é a nossa inflação oficial, perto de 6%, e tenhamos a Selic, que é essa taxa de juros, perto de 6,5%. Só que, por enquanto, isso aqui, isso aqui, por enquanto, está em 4,25%, isso aqui, por enquanto, está acima de 8%. Então, por enquanto, você não está ganhando nem metade da inflação. Então, como é que isso pode ser chamado de renda fixa? Pode ser que, lá para o final do ano, você esteja perto do zero a zero, mas agora, agora, nesse momento, imagina, você compra, você tem o poder de comprar um negócio, você tem 100 reais e alguma coisa, você queira comprar um sapato ou alguma coisa custa 100 reais. Daqui a um ano, você tem 104 reais e 25 centavos e o negócio custa mais de 108. Então, você não consegue mais comprar aquele sapato. Como é que você não está perdendo dinheiro? Como é que você chama isso de renda fixa? Isso não tem nada de fixo. Nada. É perda fixa, como a gente sempre brinca, porque você, com certeza, está perdendo dinheiro. Aí você fala, tá bom, então eu vou botar ali naquele pré-fixado, tipo, 8%, 9%, 10%. O problema do pré-fixado, pessoal, a única coisa que é pré-fixado é o vencimento. Só. Enquanto você vai, ele vai valer mil no vencimento. Quanto você vai pagar aqui? Depende da taxa. E aí, porque depende da taxa, ele pode estar acima ou abaixo dessa linha de rentabilidade aqui. E o que eu falei, se você precisar vender um título de renda fixa pré-fixado em qualquer momento da sua vida, você pode, inclusive, perder dinheiro. E pode estar muito abaixo daquilo que você combinou também em boa parte do tempo. Se você aguentar até o fim, beleza, você ganhou dinheiro, mas aí você tem aquele chamado risco de liquidez que eu falei. Isso é muito, muito, muito importante, muita gente esquece. E aí, o que a gente tem no mercado, eu sempre digo, o que mais se aproxima de uma renda fixa é o chamado IPCA+. alguma coisa atrelada à IPCA, seja um CDB, que é um dinheiro emprestado para o banco, seja o Tesouro, seja qualquer coisa, atrelados à inflação, ele tende a ser mais próximo de uma renda fixa, apesar de que ainda tem um imposto de renda que entra aqui, então quanto maior o IPCA, mais imposto de renda você paga, então não é fixo, 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 mas dá uma boa proxy. E ainda tem a questão de que essa questão é a inflação do governo, não é a inflação do seu bolso, de fato, a inflação pode ser muito maior do que isso. Então você estaria perdendo dinheiro de qualquer forma. Então, pré-fixado, R$7,59, R$8,64, Selic, Selic, mais um ágilzinho aqui, perdendo uma puta grana que eu estou investindo nisso aqui por enquanto. O melhor para longo prazo é sempre IPCA. Então, investir em renda fixa é isso, você tem que tomar muito cuidado. Então, eu preciso, definitivamente, cabe com renda fixa ou com renda variável, é isso que eu estou falando? Também não é. Renda variável pode ser, e eu te meto, exatamente, no tema que a gente está falando, pode ser exatamente um jeito de você ganhar dinheiro e ficar rico, e ficar muito rico. A gente tem bons exemplos, né? Warren Buffett, que é a maior investida do mundo, o Luiz Barsi, que é a maior investida da Bolsa Brasileira, eles ficaram muito ricos na Bolsa, mas não foi de uma hora para outra, e não foi assim, dinheiro surgiu lá. Eles começaram com o seu trabalho, botando o seu dinheiro, e esse dinheiro foi rendendo, 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 até que um dia esse negócio prosperou e proliferou de um jeito que eles vão ficando muito, muito, muito ricos, principalmente nos últimos anos. Eu sempre digo, o Luiz Barsi, esses dias, recebeu 50 milhões de dividendos de uma empresa, porque ele tem muitas ações. O Buffett também recebe ali fortunas, só que eles são já pessoas idosas, porque demora para você ficar rico na Bolsa, não é de uma hora para outra. É isso que você precisa sempre lembrar, não é de uma hora para outra que ficar rico na Bolsa, demora. Ah, eu quero ficar rico na Bolsa rápido, então eu vou especular, eu vou tentar ganhar dinheiro rápido na Bolsa. Vou fazer day trade, day trade, vou falar agora sobre isso. E aí sim, isso aí é aposta, teoricamente. Ah, eu tenho muitos e muitos e muitos meios de ganhar. Putz, você acha que o cara que vai lá no cassino, ele não tem também muitos meios de ganhar? O cara que joga, o cara que joga poker, que joga 21, que até as maquininhas lá é tudo viciado, o cara acha que sabe como ganhar sempre. Tem gente que ganha? Pouquíssimas pessoas ganham, mas a grande maioria acaba perdendo. Você tem que tomar muito cuidado, fazer as coisas sem saber o que está fazendo é jeito certo, líquido e fácil de perder dinheiro. Aí você vai dizer que a Bolsa é cassino. Você investe sem qualquer critério, compra e vende sem qualquer critério e é quando o negócio dá errado, você acha que é cassino. Porque quais são os tipos de investimentos que a gente tem na Bolsa? Você pode ser day trade, day trade, vou lembrar de novo, já falei disso nas primeiras lives, vou falar de novo. Day trade é comprar e vender no mesmo dia, compro, vendo, não quero saber se a empresa é boa, se é ruim, não me interessa. Vou investir no índice, vou investir no dólar, vou investir em qualquer coisa, Forex. Só que aí eu só estou preocupado com o movimento gráfico. O que o gráfico me disser para fazer, eu faço. Note, esse gráfico aqui é por minuto. É o gráfico de um minuto. Minuto a minuto eu pego o que aconteceu e tento fazer a minha compra, a minha venda, a minha entrada, a minha saída, boto um stop loss, um stop gain, faço aqui minha projeção, vejo aqui a minha tendência de alta, tendência de baixo, tudo que você puder ver aqui e pronto. Deu certo, deu certo, deu errado, deu errado. Ah não, eu acho que durante o dia é muito rápido, eu quero fazer swing trade. Swing trade é mais de um dia. Eu compro hoje, vendo amanhã, eu compro hoje, vendo semana que vem, daqui a duas semanas, um mês, eu tenho um tempo maior e aí sim, isso me dá uma folga maior para poder ver o que vai acontecer, mas eu também, no geral, olho o gráfico. E aí eu não estou olhando essa empresa, não estou investindo, olhar gráfico não é investir. Ah, então eu não posso olhar gráfico se eu quiser ser buy and hold, que é o terceiro que eu vou falar aqui? Pode. O que é buy and hold? O cara que vai comprar e vai manter as ações, vai ser investidor de fato. Então você tem até umas variações aí chamado value investor, que é aquele cara que tenta vir mais valor, simplesmente, não fica simplesmente comprando qualquer coisa, mas tudo é buy and hold. Você pode ser position trade, que é o cara que fica por um pouco mais de tempo, mas não é buy and hold. E aí você tem diversas categorias, ou subcategorias que já criamos ali para poder você dizer onde que você está inserido, mas a verdade é que quem é buy and hold é o cara que é investidor. Independente se ele vê preço, se ele não vê preço, se ele acha que a preço importa, não, se ele foca em dividendos, se ele foca em crescimento, não importa. Ele está olhando para a empresa. E aí quando você olha para a empresa, você olha gráfico? Óbvio que olha gráfico. Só que você olha gráfico assim, o lucro da empresa, que são essas barras azuis, e olha a cotação aqui, que é essa linha preta. Tendência de uma segue a tendência de outra. Então eu estou olhando. Você pode até, eu até acredito que é possível você misturar análise gráfica, análise fundamentalista e tal, mas isso é assunto para outras lives. Mas a verdade é que entrada e saída podem até ser ditas pelos gráficos, mas a condição da empresa ser boa ou ruim não tem nada a ver com gráfico. Não tem nada a ver com o preço dela. Às vezes o mercado está mais otimista, às vezes ele está mais pessimista, aquela coisa chamada senhor mercado. O senhor mercado, às vezes ele está mais bonzinho, às vezes ele está mais chatinho. E aí você não sabe. E não é porque a empresa sobe ou desce a cotação todo dia que ela passou a ser melhor ou pior. É um monte de fatores, um monte de fatores. E a gente vem falando disso nas últimas lives aí, ensinando a você a fugir disso e olhar simplesmente o que interessa. Tá bom? Pessoal que chegou depois aí, Rodolfo, boa noite, Igor, boa noite, Marcelo, boa noite. Todo mundo aí, seja muito, muito, muito bem-vindo. Fique à vontade para deixar qualquer dúvida que você estiver. Quando eu falo, então, de Bolsa, por que eu estou falando aqui de investir na Bolsa? Por que eu estou incentivando você a investir na Bolsa? Como eu já falei primeiro, porque no mundo inteiro, praticamente, só existe esse meio de você enriquecer. Ou você investe, ou você empreende. são as duas principais maneiras de investir no mundo, de enriquecer no mundo inteiro. No Brasil, tinha gente que ficava rica investindo em renda fixa. Isso acabou. Felizmente, ou infelizmente, não estou entrando no mérito aqui, mas acabou. E, provavelmente, não vai voltar por muito tempo. Claro que depende das próximas eleições, depende de um monte de coisa, mas, num curto prazo, eu não vejo como isso voltar. Se isso realmente não voltar, então você precisa tomar uma decisão. Eu vou tentar enriquecer mais rápido, então eu tenho que empreender. Eu posso tentar, eu posso até tentar o day trade, o swing trade, que, teoricamente, é uma profissão. Você está tentando ficar rico com uma profissão chamada investidor. Investidor, que, na verdade, é um day trade, né? Investidor profissional. Alguém que vai ficar tentando fazer com que aquele negócio dê certo e tentar fazer dinheiro daquilo ali. Já quando você empreende, você está também tentando fazer dinheiro só com o seu negócio, com a sua capacidade, com o seu intelecto, com o seu tempo. Porque investir, ele pode até requerer o seu dinheiro, mas não necessariamente ele requer o seu tempo. Ele quer simplesmente que você coloque o seu dinheiro lá. Então, você pega o dinheiro de onde você ganha o seu trabalho e coloca lá e investe. Pega o dinheiro que você ganha e coloca lá e investe. E aí, se você fizer boas escolhas de investimento, escolher boas empresas, bons fundos imobiliários, boas stocks, um monte de coisa, fazer uma boa diversificação que eu te ia falar aqui, aí você tem maiores chances de enriquecer, como já aconteceu com muita gente. Então, investir é uma maneira mais segura, porém, leva mais tempo. Empreender é muito mais arriscado, porém, te dá a possibilidade de enriquecer muito mais rápido. Vou dar os dois exemplos, novamente aqui o Warren Buffett, o grande investidor, velhinho, e o Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, que é um cara jovem, que ficou rico muito jovem, porque empreendeu. empreendeu e o negócio deu certo. Isso não quer dizer que o Mark Zuckerberg não seja também um investidor, nem que o Warren Buffett não seja também um empreendedor, eles têm empresas e têm investimentos. Só que esse cara aqui, ele ficou rico muito rápido, porque ele empreendeu. E esse aqui ficou rico muito devagar, porque ele investiu. E essa é a grande diferença. Ele trabalhava, pegava o dinheiro dele e investia, esse aqui não, ele montou uma empresa. O risco que esse aqui correu é muito maior do que esse, por isso ele ficou rico muito mais rápido. Como é que eu me protejo de tanto risco? Eu estou falando aqui de risco, 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 risco? Primeira coisa, a gente sempre brinca, não existe lanche grátis na economia, porém, o único que pode se considerar lanche grátis é a diversificação. A gente já vem falando disso há muito tempo. Diversificar não é sair comprando coisas por empresas ou ativos por aí a torta e direito. Diversificar é você comprar ativos bons, mas que tenham baixas correlações entre si e que te permita ter uma diversificação onde você às vezes ganha, desperte, mas ali na média você vai sempre ganhando. E aí, diversificar, a grande vantagem de diversificar é que você tem o poder de manter a sua rentabilidade, porém diminui muito, muito, muito o seu risco. O que é risco? Risco é volatilidade, pessoal, é variação. Então, vou dar um exemplo. Quando você vai para o mercado, você já tem um risco que é o risco do mercado, ele é volátil por si só. E pronto, você não vai conseguir tirar isso. Você não vai conseguir tirar os fatores do governo, fatores de economia, fatores tributários, fatores do que você imaginar. Nem mesmo fatores que são atribuídos à natureza ou a fatores humanos, como a gente está acontecendo agora com a pandemia. mas se você diversifica, se você tiver só um ativo, além de todo esse risco que já é do mercado, você tem todo o risco do ativo. De uma Vale ter um problema de novo, de uma Petrobras ter um problema de novo, de qualquer outra empresa ter problema. Uma IRBR, uma CVC, seja lá qual for. Mas quando você começa a diversificar, duas empresas já me dá menos risco. Quatro empresas, nove empresas, dezesseis empresas. Dizem que até vinte, trinta empresas é o ideal ou o máximo para você ter onde diminui o seu risco, esse risco chamado diversificável. Só que não adianta diversificar de qualquer forma. Se você só diversifica comprando ativos que são altamente correlacionados, você não está diversificando nada. Se você, por exemplo, você compra lá Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Santander, você está diversificando o quê? É tudo banco. Se um cai, o outro cai. Pode até cair em proporções diferentes, mas eles têm muita correlação. Eu tenho que diversificar da forma certa. Sempre diversificar da forma certa. O que a gente tenta fazer quando diversifica, pessoal? É tirar essa oscilação grande aqui do vermelho e trazer para uma oscilação menor. Vai ter oscilação. É óbvio. A bolsa, ela sobe e caindo, diz, né? E é isso aqui que a gente fica observando quando faz tendências, por exemplo, gráficas. Só que quando você diminui isso aqui, para quem quer investir isso aqui é ótimo. Para quem quer especular, essa meleca aqui é muito melhor, né? Agora, para quem quer investir de fato, quer ver esse valor final aqui ou pode precisar sair em algum momento aqui, é muito melhor que você não tenha sustos. Porque você acha que vai sair aqui, às vezes você pode ter que sair aqui e perder. E quando você diversifica com correlação até negativa, dependendo do que você faz, você consegue até manter a sua rentabilidade desde que as duas tenham tendência a subir. Porque no geral, se eu tenho uma correlação negativa de um para um e as duas não tem tendência de sair do lugar, eu vou ficar no zero, não vou ganhar nada. Então, vou citar exemplos. exemplo de onde você pode trazer correlações que te façam diminuir essa volatilidade. Primeira coisa, ações versus fundos imobiliários. Quando a gente fala de ação, apesar de uma alta correlação, porque a correlação deles é 0,7, é uma alta correlação, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele varia muito menos do que o IBOV. Então, olha o IBOV, que é a linha azul, ele fica variando muito, sobe, desce, quando teve aqui a pandemia, ele despencou, depois ele subiu de novo. Já o IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, ele ficou muito mais estável, ele não fica variando tanto. Então, para quem está começando na Bolsa, é a melhor maneira de entrar. E até mesmo na pandemia, ele caiu, mas não caiu tanto. Só que ele também não recuperou ainda o pré-pandemia, enquanto a Bolsa já recuperou. Então, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. Depois, ações contra a Bolsa americana, o ETF da Bolsa americana, que é chamado IVVB11, então, esse aqui, IBOV, são 80 e poucas ações brasileiras. Esse aqui, IVVB11, replica a Bolsa americana, são 500 empresas da Bolsa americana. Olha o que aconteceu aqui, esse chamado IBOV, a gente já viu, ele teve uma puta queda. Esse aqui, caiu a Bolsa americana, caiu para caramba, mas o dólar subiu. Então, segurou muito mais, depois o dólar continuou alto e a Bolsa voltou a subir, então a nossa Bolsa subiu, esse aqui também subiu. A gente não conseguiu ainda pegar essa alta que aconteceu aqui. Agora que começou o dólar a cair, agora a nossa Bolsa continua subindo, começou a se aproximar um pouco mais. Mas até então, a gente estava perdendo feio até o começo do ano passado, até o começo desse ano, na verdade, final do ano passado. Então, de fato, você está perdendo, deixando dinheiro aqui no IBOV, em vez de botar, por exemplo, no SP500, no IVVB11. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber qual que é melhor, qual que é pior, onde eu boto, onde eu vou. E agora? Por exemplo, agora, para quem colocou nos últimos dois, três meses, o IVVB11 está perdendo feio para o IBOV. O IBOV não para de subir e esse não para de cair. O que eu faço então para poder não correr todo esse risco? Eu faço uma carteira diversificada. Eu faço uma carteira que tenha a IBOV, que é a Bolsa Brasileira, que tenha fundo imobiliário, que apesar de serem muito relacionados, eles conseguem me dar uma boa garantia. Coloca esse IVVB11, que aí tem uma correlação baixa com esses dois. Então, enquanto esses dois tem uma correlação de 0,7, que é alta, acima de 0,65 já é alta, esse aqui tem 0,3, que é uma correlação bem baixa. Então, esse aqui disparou, os outros caíram, eu não vou ganhar isso aqui, mas também não vou ganhar só isso aqui, eu vou ganhar aqui na média. Então, note, a minha rentabilidade, ela continua existindo, é como se fosse uma linha reta quase, caiu aqui, voltou para cá, voltou para a minha linha. Então, eu deixo de ganhar um pouco, mas eu deixo também de arriscar muito. Eu continuo ganhando daqui para cá, eu ganhei bastante, porém, eu consegui manter uma rentabilidade que é muito mais factível do que uma rentabilidade que eu acho que vai ser essa, mas pode ser essa aqui. Essa é a beleza de diversificar. Você continua no jogo, você não sai do jogo, você continua jogando, você continua ganhando, mesmo que você não ganhe tudo aquilo que você achava que ia ganhar. Rodolfo, boa noite, Ellen, primeiramente, curso de educação financeira da Bizu, isso aí, Ellen, legal. O Rodolfo colocou, difícil é acompanhar as notícias de tantas empresas, nem imagina acompanhar 25 empresas. O Adriano colocou maravilha de aula. Rodolfo, exatamente, é muito difícil você acompanhar tantas empresas. Primeiro, acompanhar notícias de empresas, você vai ficar doido, você não vai acompanhar notícias de 25 empresas, você não fica doido. O máximo que você tem que acompanhar é o balanço de 25 empresas, porque aí você até consegue. No nosso BI, a gente vai lá e faz já um compiladão do balanço, você já bate o olho e fala, putz, mudou nada, está aqui, continua boa, continua legal, pá, só que eu sempre aconselho, depois você vai lá ser sócio, vai lá no release da empresa, vê o que ela está falando dela própria, vê o que está acontecendo, vê o que você acha que ela tem de perspectiva para o futuro, e de repente você vai até subir a mão, porque a gente acha que sempre assim, a ação subiu, eu tenho que vender, a ação caiu, eu tenho que comprar, não, não tem nada a ver, já aconteceu, já falei várias vezes, cito o exemplo da Whis, que aconteceu recentemente, ela vem subindo e o pessoal, putz, mas ela está subindo muito, tem que vender, tem que vender, porque o número dela está bom, o balanço está bom, o negócio continua bom, toda aquela incerteza em relação à caixa econômica está indo embora, ela está fazendo um monte de coisa agora para poder se manter sem essa dependência, para que você vai vender um negócio bom desse, pode ser que lá para frente caia, pode ser, óbvio que pode ser, mas hoje a perspectiva é boa, as incertezas estão acabando, a Sanepar está ficando muito baixa, porque tem uma crise hídrica chegando, mas a crise vai durar a vida toda, será que ela vai deixar de ser uma empresa boa? Então você precisa pensar, tem empresa que está subindo e você continua comprando, tem empresa que cai, você compra, porque você está olhando a empresa, você está olhando o que a empresa está te oferecendo, o Rodolfo falou, balanço, pagamento de dividendos, RI, teoricamente tudo isso é importante, mas o balanço é o que importa no final das contas, vou citar de novo, dividendo, é muito legal quando você está vivendo dividendo, olhar se a empresa está pagando dividendo ou não no dia a dia, é um exercício que eu sequer faço, eu não fico, eu não estou vivendo dividendo, dividendo entra na minha conta da corretora, eu invisto de novo, infelizmente eles querem me pagar dividendo quando eu não quero, minha única opção é fazer isso, mas se você já está numa fase de gastar o dinheiro, aí sim você acha, aí o dividendo é um negócio legal porque ele cai na conta, você gasta, se ele não cair, se você teria que vender, não faria a menor diferença na sua vida, quando o dividendo provavelmente ele vai começar a ser taxado e tudo mais, pode até ser assunto de uma outra live que a gente pode fazer sobre taxação de dividendo, como é que está sendo dividendo, porque isso é muito importante, é mais importante que as empresas tenham boa condição de sobreviver do que que elas paguem bons dividendos, quando eu olho para a empresa, eu olho, se a empresa é boa, se a empresa é saudável, se a empresa é bacana, ah, ela está pagando dividendo ou não, depende da fase que ela está da vida dela, mas dividendo é a oitava maravilha do mundo, desde que seja na hora certa, e o RI, com certeza, o RI é essa relação com o investidor, que é isso que faz com que você queira investir mais e mais e mais na empresa, que ela tenha um bom relacionamento com você, tá bom? Renda fixa ou renda variável, então, olha só que a gente fala de renda fixa e renda variável, como é que funcionou até 2017, ali pelo menos, a renda fixa era extremamente mais rentável do que a renda variável, extremamente, a bolsa ficava de capingão, tentando sair do lugar, e não conseguia o CDI, que é aquela atrelada da Selic, ele subia, 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 hoje esse negócio ficou empacado aqui e a bolsa disparou, de 16, 17 para frente foi o que aconteceu, por isso que a gente está falando, não tem mais como você ficar para trás, e aí você vê que existe uma correlação até negativa, quando uma sobe, outra desce, quando outra desce, só sobe, e aí o que a gente pode fazer é aproveitar essa correlação negativa muitas vezes, porque, por exemplo, existe uma correlação muito grande e negativa entre o que o índice fixo que acontece com o índice fixo, que é o índice de fundos imobiliários, com a taxa Selic e a taxa de renda fixa, no geral, quando a Selic está pagando bem, o índice chamado IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, fica lá embaixo, aí a taxa começa a cair, aí o pessoal começa a falar, putz, não dá mais para viver aqui com essa renda fixa, vou ter que migrar para fundo imobiliário, aí a renda fixa vai lá e se recupera, começa a subir de novo, uma coisa assim aqui em 2015, 2016, aí o fundo imobiliário a renda fixa começa a cair de novo, aí o fundo imobiliário vai lá para cima de novo, então o que está acontecendo, aconteceu em diversas vezes, a taxa foi caindo e aí o IFIX foi subindo, a mesma coisa acontece com a bolsa, a mesma coisa acontece com um monte de coisa, essa relação entre renda fixa e renda variável é uma relação bem negativa, não é um para um, é óbvio, mas ela é bem negativa, tem uma grande correlação negativa entre elas, é uma forma de você se proteger, só que você precisa saber quais são os limites que você vai investir em cada uma, e aí é importante, por exemplo, que você faça essa, eu já falei até um vídeo meu recente, que você faça essa jogada de falar, olha, quanto que eu vou colocar em cada um, já que eles são teoricamente tão distintos, são pouco, são correlacionados negativamente, o que que eu faço? Deixo dinheiro em um, deixo dinheiro em outro, como é que eu faço? Então, no geral, você faz alguma conta, já dei o exemplo, vou dar o exemplo de novo, de lá, com 100 anos de idade, eu não quero mais ter renda variável, quantos anos eu tenho hoje? Eu tenho, sei lá, 40 anos, então eu vou tirar 1% por ano, com 40 anos eu vou ter 40% em renda fixa, 60% em renda variável, e eu vou diminuindo, com 50 anos vai ter 50 a 50, com 60 anos eu vou ter 60% em renda fixa, 40% em renda variável, aí você fala, nossa, mas com 60 anos eu vou ter 40% em renda variável ainda? Cara, se você parar para pensar, se hoje você tiver com 60 anos tudo em renda fixa, você vai perder dinheiro, pode um dia esse dinheiro acabar, porque você está num negócio que tem rentabilidade menor do que a inflação, então você tem que ter renda variável sim, para poder compensar, se você não quer ter meio a meio, 60, 40, 70, 30, tem que ter alguma coisa, porque é isso que vai te possibilitar ganhar um pouco mais, não adianta mais deixar toda a sua aposentadoria na renda fixa, porque não rende mais aquilo que rendia outrora, você vai perder dinheiro, aí a inflação vai ser maior do que o seu ganho, você vai estar perdendo dinheiro todo ano, corre o risco de você ficar sem nada em algum momento da vida, infelizmente. O Sombra fez uma pergunta aqui, na diversificação, qual o risco a se considerar para investir em capital privado ou estatal? Cara, a gente sempre recomenda que você diversifique, até nisso, diversifique inclusive onde você vai investir, quem vai ser a pessoa que você vai investir. Quando você bota um título do tesouro, por exemplo, o risco é zero, não tem risco, é mais fácil o Itaú falir, ou faz uma empresa qualquer falir, do que o governo inteiro falir, porque afinal de contas ele pode até imprimir moeda. Então, nesse caso, a renda fixa atrelada ao governo acaba sendo mais segura. Agora, quando a gente coloca na renda variável, tudo que tem o dedo do governo é ruim. É ruim, mas eu fujo totalmente porque tem o dedo do governo? Eu, particularmente, não. Eu fico com o pé atrás, dou uma olhada, vejo se vale a pena, se não vale a pena, evito ao máximo, mas quando a gente vê que tem uma boa oportunidade e que, em alguns casos, o governo não faz aquela interferência que atrapalha, de fato, como ele faz, por exemplo, na Petrobras ou em outros veículos, aí eu acredito que você possa investir. Por exemplo, o Banco do Brasil é estatal, é público, mas é um excelente banco, bem administrado, como qualquer banco grande, teoricamente. Imagina se ele fosse privatizado, né? Por isso que ele é barato, teoricamente, perto dos outros bancos, porque ainda tem o dedo do governo. Então, eu acho que empresas, eu sou a favor da privatização, eu sou a favor de tudo isso, então, cada um é a favor do que quiser. Mas eu acredito que a privatização faz com que você tenha uma gestão melhor e que você possa, sim, fazer com que aquela empresa, pensando em empresa, pensando em investidor, aquilo ali traga mais retorno para você. Então, eu acredito que colocar dinheiro do seu capital de risco em coisas que tem o dedo do governo não é uma boa ideia se você quiser colocar uma mão muito cheia. Tem gente que fala, vou investir muito em Petrobras, minha posição gigantesca em Petrobras. Cara, dedo gigantesco do governo, problemas seríssimos de corrupção, um monte de coisa, é um risco enorme. Ah, eu quero colocar um pouco porque eu acho que pode ser que fique bom e tudo mais, pode ser que aconteça uma privatização aqui ou ali que vai me render alguma coisa, beleza. Aí é um capital um pouco mais especulativo que você pode ganhar alguma coisa, mas você tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Beleza, Sombra? Espero ter respondido a sua pergunta aí. Como é que eu começo a investir na Bolsa, pessoal? Camilo agora para o fim. Primeiro, é importante você ter de definir seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Como eu já falei, você precisa saber o que você pode arriscar mais e o que você não pode arriscar. Não adianta atropelar. Segundo, você precisa escolher quais ativos vão se encaixar dentro do seu perfil de investimento, seja ações, fundos, aí fundo imobiliário, fundo de investimento, fundo multimercado, seja lá o que for, stocks, que são ações americanas, investir tudo no Brasil também é um risco enorme, é bom você variar regionalmente também, ou qualquer outro ativo. você pode até ter bitcoin, você pode ter opções, você pode ter o que você quiser na sua carteira, desde que você saiba os tamanhos e os pedaços que você vai investir. Não precisa ter medo, você precisa ter projeto, você precisa ter controle do que você está fazendo. Com esses objetivos bem definidos, aí sim você começa a colocar a sua estratégia e vai alinhando a sua estratégia dia a dia, mês a mês, no tempo que você determinava, você vai alinhando isso. você colocou lá no bitcoin, era para ser 1%, o negócio multiplicou por 10%, virou 10%, você vai lá e vende um pouco para poder dar uma administrada. Então você começa a administrar, não deixa sair muito daquilo que você planejou e isso é uma boa técnica. Óbvio, eu não faço isso para tudo, mas em termos de balanceamento de renda fixa, renda variável e tudo mais, você vai sim fazendo algumas caixinhas que você coloca. No meio do caminho você pode mudar as caixinhas, tipo, se a renda fixa passar de 10%, eu vou considerar ter mais renda fixa do que eu tenho hoje. Mas se ela continuar baixinha, eu vou preferir investir mais em ações. Então você sempre tem que ficar fazendo esse trade aí. Cuidado, pessoal, muito cuidado. Jamais comece a investir em coisas que você não entende, que tem um alto risco, que você pode perder tudo. Cito novamente o bitcoin. Muita gente entrou no oba-oba, eu falo de bitcoin, a pessoa fala, ah, mas bitcoin vem dando dinheiro há muito tempo, é burrice o cara não investir em bitcoin. Agora esse cara já está me assim, peraí, será que é burrice mesmo? Pode ser que continue sendo burrice não investir em bitcoin, pessoal. Pode ser que seja moeda do futuro e que o negócio vai bombar, ok, mas se você não entende do mercado, você não investe, está sendo a renda fixa, você vai direto para o bitcoin, só porque está todo mundo dizendo que está ganhando dinheiro, um troço que é extremamente volátil, que a gente não sabe se vale um real ou um milhão de dólares, não comece por aí, comece por fundo imobiliário, comece por ações de boas empresas, bons setores, bons setores, setor de utilidade pública, que é energia elétrica, saneamento, são setores bem perenes, bem tranquilos, setor financeiro também tem bastante coisa boa lá, seguradoras, tem banco, tem um monte de coisa que é muito mais fácil de você entender do que investir direto num troço desse. não espere ganhos imediatos de curto prazo, porque isso vai aumentar muito o seu risco, se você está começando a investir agora, não vá para a coisa do curto prazo, é normal você chegar na bolsa e falar, putz, é aqui que eu vou ganhar o dinheiro, mas você quebra a cara, aí foge da bolsa, nunca mais volta, diz que a bolsa é cassina, volta com o rabinho entre as pernas, e aí é obrigado a admitir que você não sabia tudo, e aí, muito importante, evita o tal do oba-oba, aquilo que está todo mundo fazendo, aquela ação que está todo mundo comprando, seja Magalu, seja Banco Inter, seja qualquer coisa, está todo mundo dizendo, está todo mundo falando, está todo mundo dizendo que está ganhando dinheiro, aí eu vou lá e invisto também, provavelmente, se está todo mundo falando, todo mundo ganhando, muito provavelmente a oportunidade até passou, então você vai entrar no meio do caminho e muito provavelmente vai tomar o tombom, que é o que tem acontecido com muita gente. Por último, Skin in the Game, para quem não conhece, Skin in the Game é um termo muito utilizado lá, porque é o Taleb, Nassim Taleb, que é um escritor, um estatístico, analista, ele fala bastante que para você operar, você fazer qualquer coisa, você tem que ter a chamada pele em jogo, você tem que sentir na pele, se você fica naquela coisa, eu quero investir em ações, eu quero começar, mas eu tenho medo de botar um dinheiro e tal e perder, se você não fizer isso, você nunca vai começar a investir de fato, o meu conselho é você invista um pouco, que seja, se você nunca investiu em ações, comece com pouco, aquele dinheiro que se você perder 50% não vai te matar, mas também que você não gostaria de perder, se você coloca lá 10 reais em ações, 10 reais, se você perder tudo, você não está nem aí, então você não vai olhar, 100 reais, de repente 100 reais você já fica mais preocupado, mil reais, 10 mil reais, se eu perder 5 mil reais eu vou ficar pobre? não, mas eu vou querer olhar, não é um negócio que eu vou ficar feliz se eu perder não, então coloque alguma quantia que você não vai ficar pobre se você perder, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas também que você não gostaria de perder, que aí você vai começar a olhar aquele negócio com carinho, vai começar a estudar, você vai falar, eu quero fazer aquele negócio ali multiplicar, porque tem que fazer diferença na tua vida, e aí, essa coisa do skin in the game, para fechar, uma das analogias que o Taleb fala é exatamente essa, você vai confiar mais em quem? No gerente do banco, que é o cara que não perde nada se você ganhar ou perder dinheiro, ou você vai confiar, por exemplo, num piloto, o cara que está pilotando o avião que você está, que se o avião cair, ele cai junto, é óbvio que você vai confiar mais na pessoa que tem o skin in the game, que é porque o dele está na reta, se o avião cair, morre todo mundo, agora se você perder dinheiro, seu gerente banco não está nem aí, não confie nas pessoas que estão ali com você, na caminhada, fazendo igual a você, crescendo igual a você, que tem interesse de fazer você crescer junto, que tem interesse de fazer a bolsa crescer, o universo de investimentos crescer, que é isso que a gente tenta passar um pouco nos conteúdos que a gente faz, tá pessoal? A gente tem um interesse gigantesco que mais pessoas venham para a bolsa, que mais pessoas invistem, que mais pessoas tenham essa necessidade de investir melhor, porque esse é o produto que a gente faz aqui, a gente vende conteúdo, a gente vende informação, a gente vende um BI, a gente vende até uma assessoria, a gente vende uma análise, mesmo que a gente não cobre nada, a gente continua vendendo, mesmo que o preço seja zero, o que você está doando aqui, o que você está vendendo aqui é o seu conhecimento, é o seu tempo, é a sua capacidade, e o que a gente faz em troca, a gente pede em troca para que você confie no que a gente está fazendo junto, porque a gente está criando um negócio junto, está crescendo junto, o canal cresce se você crescer, se as coisas terem bem, se começar tudo a dar errado, você vai falar, putz, o Fábio só fala besteira, o Aman só fala besteira, eu não vou mais seguir aquele cara não, então não é vantagem para ninguém, para mim é muito mais importante que você ganhe dinheiro na bolsa, que você ganhe dinheiro nos seus investimentos, que você cresça, que você aprenda cada vez mais, porque aí a gente vai conseguir ter muito mais gente educada e bem educada e trabalhando melhor e fazer com que o mercado de investimentos, que é o mercado onde a gente atua, cresça, e quanto mais ele crescer, melhor para o país, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo, tá bom? Então esse é um pouco do conteúdo que a gente tem para hoje, consegui terminar pouco menos de uma hora, acabou que eu estrapassei um pouco o tempo que eu queria, mas eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas, quem tiver mais algum comentário, mais alguma coisa, fique à vontade, o Adriano, o Sombra falou perfeito da explicação, o Adriano Matias falou a pele risco, então estou fazendo certo, coloquei pouquinho, isso aí Adriano, coloca pouquinho, mais um pouquinho que faça sentido para você, cada um tem o seu pouquinho, tá bom? Agradeço a todo mundo aí que participou da live, que acompanhou a gente, obrigado pelos comentários, pelos elogios, para todo mundo aí que conseguiu acompanhar a gente esse tempo todo aí, espero de fato que vocês levem esse conteúdo, que vocês compartilhem esse conteúdo da live com mais pessoas para que mais pessoas aprendam e entendam o trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente faz um trabalho sério, um trabalho que é um trabalho de conscientizar você do que é um investimento, a gente não vende aqui ilusão, não vende o que você vai ganhar milhões na bolsa de uma hora para outra, sempre com o pé no chão, mas sempre mostrando para você que é muito possível você sim ganhar dinheiro na bolsa, que você não precisa ter medo, basta você fazer um bom gerenciamento do seu risco, basta você entender o que você está fazendo, colocar o seu dinheiro nos lugares certos, em coisas confiáveis, tem muita, e muita, e muita empresa boa que tem condições de te dar muito dinheiro, não precisa você ficar riscando mais do que o necessário. Bom pessoal, muito obrigado por tudo aí, fiquem com Deus aí, uma boa noite, e até a nossa próxima live, não esqueçam de escrever no curso de educação financeira, de compartilhar o vídeo e compartilhar o link também com quem vocês acham que tem necessidade de aprender mais sobre investimento, sobre como se livrar de dívida, como começar a poupar, como investir na bolsa, ter criptomoedas e opções a gente vai falar na próxima turma, tá bom? Um abraço aí e até a próxima live pessoal.